De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruí nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento A vida é tão bela, quando a gente ama, tem um amor Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruí nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim